Ah, muito cuidado aqui nesse nome, ó. Tem um outro também ali. Ai, câmera, ajuda! Calma, calma! Ai, bicho! Fica aqui, doido! Calma, calma, calma! Tudo mais que filho da mãe! E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!